O Espírito Santo Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo Que eu preciso Fala com Ele Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Deus Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem Vem interceder por mim Vem Senhor Todas as coisas Cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou vestido Estou vestido Só Deus sabe a dor Estou vestido Meu coração Estou vestido Mas o meu clamor Está subindo Estou Estou clamando Estou vestido Só Deus Só Deus sabe a dor Estou vestido Estou vestido Jesus Jesus te salva agora Você que está clamando E pedindo por uma transformação Levante a sua mão E com esse sinal Nós vamos entender Que você está aceitando a Jesus Isso Faça assim com a sua mão Seja abençoado Em nome de Jesus Aleluia Todas as coisas Cooperam pro bem Eles te amam a Ti Espírito Santo Vem orar Pega as mãos e cante Estou clamando Estou vestido Só Deus sabe a dor Estou vestido Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Mais uma vez Estou clamando Estou pedindo Estou sentindo Meu coração Está ferido Mais o meu clamor Mais o teu clamor O clamor do Rio Que pede paz, salvação e justiça O amor Desse Brasil do Senhor Já subi Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente